Começando a comparação, o Samsung Galaxy A73 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A34 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o A73 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A34 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A73 5G, vem a câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A34 5G traz câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A73 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A34 5G veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A73 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A34 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A34 5G também são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A73 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A34 5G pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.